Dar o primeiro passo significa entrar em movimento, né? Se tu nunca fez nada e tu gostaria de começar a fazer alguma atividade, o primeiro passo talvez pra ti seja começar a dar uma caminhada em volta do teu quarteirão, de onde é que tu mora. Talvez seja pular corda em casa, talvez seja fazer alguns abdominais, talvez seja ir na academia um dia. Quem disse que ir na academia um dia é ruim? Talvez quem disse isso daí é quem tenha um mundo mais adequado, que possa ir três, que possa ir quatro, que possa ir cinco, que possa ir todos os dias na semana. Mas talvez pra ti que nunca fez uma atividade, um exercício físico acompanhado, talvez em um dia já é um grande avanço. Um é muito maior do que zero. Então ir uma vez e fazer com que essa atividade comece a entrar, esse exercício comece a entrar na tua rotina, comece a fazer parte dos teus dias. E a partir disso daí tu comece a criar gosto pela coisa, deixar o teu corpo, entender que isso daí faz bem pra ti, fazer com que a tua família entenda que está fazendo legal, está fazendo bem pra ti. Daqui a pouco tu começa a interagir no trabalho de uma forma diferente, daqui a pouco tu começa a te ver de uma forma diferente. Então esse um dia, aos olhos de quem faz, todos os dias, ou aos olhos de quem faz, três, quatro, cinco vezes, pode não parecer nada. Mas pra tua realidade, pra aquele teu momento, uma vez é muito. E que bom que é muito, porque essa uma vez, daqui a pouco tu foi três, quatro semanas uma vez, daqui a pouco teu corpo vai estar pedindo, a tua mente vai estar perdindo, teu espírito vai estar pedindo mais uma vez, e aí tu vai entender, pô, eu já tô uma vez, já conheci o ambiente, já sei que aquilo lá não é um bicho de sete cabeças, tem pessoas legais, tem pessoas bacanas, dispostas pra me ajudar, pra contribuir com a minha vida. Então eu já tô me sentindo melhor, já tô me olhando no espelho, já tô vendo coisas que antes eu não via, já tô podendo fazer uma caminhada sem me cansar tanto, já tô no trabalho, voltando pra casa sem estar tão cansado, já tô chegando aos finais de semana, já com mais disposição, daqui a pouco pra brincar com meu filho, daqui a pouco pra andar de bike, daqui a pouco pra fazer alguma coisa no pátio, no jardim, cortar uma grama, minha esposa tá até gostando disso daí, olha só que maravilha. Todo um ambiente vai se transformando a partir do primeiro passo, a partir do primeiro dia, a partir de uma decisão que tu tomou na tua vida. e aí ver quem tá do teu lado, isso é extremamente importante, porque as situações que tu acaba te deparando, muitas vezes, é similar com outras pessoas, e querendo ou não, tem ambientes que são um pouco mais propícios para aquilo que tu quer fazer. Talvez é incomum tu ver, e provavelmente vai ser uma pessoa que vai chamar muita atenção, tu pegar e ir na praia, por exemplo, não sei se tu gosta de ir na praia ou não, mas vamos supor que tu goste de ir na praia, e tu tá lá na praia, lá sentado com a família e tal, olhando o mar, tomou um banho, voltou, e daqui a pouco passa um cara de terno e gravata. não que ele não possa usar esse traje lá, mas talvez esse, esse, essa vestimenta dele, talvez não é a mais adequada para aquele ambiente, talvez ele vai se sentir um pouco desconfortável, talvez todo mundo vai olhar para ele, e nada de errado com isso, mas tu estando num ambiente onde as pessoas falem a tua língua, onde as pessoas estão já passando por isso que tu tá passando, onde elas possam de repente, até na revisão do equipamento, ou até de repente, ah, tá caminhando na esteira, lá e tá conversando, algo que, alguma dificuldade, ou alguma evolução que tu teve, tudo isso contribui para que tu plante sementes dentro de ti, e essas sementes, elas começam a brotar, a de entender que talvez as dificuldades que tu tenha, não sejam só tuas, sejam de um outro colega da academia, seja um outro colega de caminhada, sejam de uma outra pessoa, e tu não te sentindo sozinho, muitas vezes isso daí também é um ingrediente, também é um incentivo, para que tu continue indo adiante, para que tu possa ir na próxima semana, então, aquela tua outra vez, seja para ver, conversar com uma pessoa diferente, curtir um ambiente diferenciado, sair um pouco, desopilar a cabeça, só de trabalho para casa, casa para o trabalho, muitas vezes a gente acha que o ambiente da academia em si, ele é um ambiente intimidador, que só vai ter pessoas lá, então, informa, só vai ter pessoas lá, que vão ficar te olhando, e que vão ficar te julgando, e a verdade é que não é, lá tem pessoas tão inseguras quanto tu, ou tão seguras quanto tu, tem pessoas normais, tem pessoas que vão lá para fazer o seu exercício, para se sentir bem, onde é um ambiente familiar, onde as pessoas se trocam informações, se trocam ideias sobre o que aconteceu no dia, sobre como é que está o seu treinamento, talvez se tu gosta de falar sobre futebol, vai ter pessoas que gostam de falar sobre futebol, talvez se tu gosta de falar sobre política, vai não ter pessoas que gostam de falar sobre isso, são pessoas normais, comuns, só que um ambiente onde tu está um pouco mais descontraído, onde tu pode se sentir um pouco mais leve, onde tu não precisa ser aquele cara que, ah, eu sou fulano de tal, sou dono da empresa, tenho cargo tal, ou preciso me comportar de tal forma, é um ambiente onde tu pode realmente relaxar, e se sentir mais tranquilo, para ter um momento de desestresse, e tu desestressando, tu consegue render em outras coisas, muito mais do que tu sempre estando naquele nervosismo, naquele ter que entregar coisas, que muitas vezes tu já não te sente mais tão confortável. Tchau! 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 Tchau!